Saber Punk, John Silverhand, John Silverhand, foi um dos jogos mais esperados, né? Foi, cara. Eu fiz um videozinho com uma produtora de games e até que eu gostei, falei, pô, acho que foi um dos trabalhos que eu mais falei. O primeiro trabalho meu que eu mais falei, tive a oportunidade de falar, mostrar, atuar, foi com esse pessoal aí de game, eu não vou falar o nome aqui, não. Tá bom, mas você acha que ele viu o seu vídeo? Eu acho que ele viu, ele viu o vídeo e depois ele viu... Como que era o vídeo? Você fazia, é o que você falava, thank you, alguma coisa assim? É, é o vídeo, o vídeo que ele, é o que eu falava, thank you, thank you, baby. Então botaram o Keno lado a lado, né? O Keno chegava e falava, thank you. Aí o pessoal, aí ele tá mandando um recado pro Marco Gilles. É, cara, eu lembro dessa época aí que parecia que ele tinha feito uma homenagem mesmo, né? Feito uma homenagem, feito uma homenagem. Eu gostei, cara, eu gostei. Aquela foto que tá de mim é não, né? Qual? Com aquele sorriso ali, ó, mostrando os lentes. Não, não, não é não. Parece, né? Eu tô olhando aqui, daqui pra lá, olha. Quem será que é? Caramba, cara, parece que sou eu, né? Não sou eu, não? Não, não, não. É do Keno. Pois até vou ver quem é. Mas, mas então a gente, cara, porque você tá com a roupa do John Wick, certo? É o filme dele que você mais gosta ou não? O filme do, do filme do Keno que eu mais gosto é o Matrix, né? É, eu também, cara. Pô, o Matrix achei demais. O John Wick é legal, né? Show de bola. Eu gosto do Matrix porque o Matrix tem muita, muita coisa, né? Muita jogo de luz, esse efeitos especial, né? E eu me amarro nesse filme do Matrix, né? Foi em 99 o filme do Matrix, né? Foi em 99. E eu usava cabelo comprido e o pessoal falava, se você cortar o cabelo, vai ficar igual a ele, cara. Ele tá com cabelo curtinho lá, né? Vou cortar meu cabelo ou não, meu irmão? Nesse Matrix ele tá com cabelo comprido. É, agora ele tá com visual John Wick, né, cara? Mas ele tá com barba ou sem barba? Eu não lembro. Ele tá com barba também. Também tá com barba? É, no Matrix tá com barba. Ele já volta, ele já envelhecido, né? Você assistiu o Matrix, ô Leni? Assisti, assisti os três. Pô, cara, mas você gostou dos três? Porque, olha o seguinte, o primeiro é absurdamente bom. Aí o segundo e o terceiro o pessoal mete o pau, mas sabe que eu gosto dos outros dois? E aí E aí